Oi galerinha do YouTube, beleza com vocês? Eita, começando aí mais um vídeo do canal No Ponto Cavalos E bom gente, hoje eu estou aqui no... em Taipulândia, no parque aquático Eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês, eu vou ver se podem entrar lá no outro parque lá Eu vou ver aí com a segurança, porque já fechou já há 6 horas E agora eu já estou gravando, já está meio de noite Mas tem um guardinho ali, eu só vou pedir pra ele, só se eu posso gravar ali pra vocês, beleza galera? Então bora lá, aqui tem já umas hidromassagens, acho que é Um lugar pra descansar aí, né? Aqui tem umas piscininhas pequenas Aqui é o hotel que eu estou hospedado, galera Hotelzinho Chegando aqui, ó, ali é a entrada, tá galera? Vou gravar um pouquinho aqui pra vocês Bem legal aqui Da hora A gente está bem vendo a noitinha, já vou ver ali com o guardinha, se eu posso gravar ali e entrar Lá tem um dinossauro lá, galera Deixa eu ver com ele Aqui ó galera, tem um lugar aqui pra descansar aqui E ele deixou eu vir até aqui, ó, mais ou menos Deixa eu gravar aqui pra vocês Lá atrás lá, galera, tem uns tobogãs Aqui ó, bem legal, ali tem as piscinas Bem da hora aqui Aí tem a sala de jogos também Aí que aqui é, já entra aqui no parque E já vem pra cá, já tem um monte de piscina pra lá Tem piscina com onda também Então é isso aí, vamos lá gravar os outros lugares Bom galera, então vai ser um vídeo aí bem curtinho Mas vai ser bem legal aí também Vamos vir pra cá Aqui onde tem a sala de jogos, quadra e tudo Vamos vir pra cá então Já estamos vindo Aqui temos Aqui a entrada pra acessar aqui é o parque E o spa, né Aqui é a entrada do hotel, onde que nós estamos Aqui tem uns quadra pra fazer uns exercícios aí Exercícios Aqui já tem gente jogando, acho que é Raquete, tênis Vou gravar pra cá também Aqui hotelzão bem grande aqui, gente Três pisos Aqui uma quadra vazia Tem gente aqui jogando também Meus primos tão lá jogando bola Vou gravar lá A sala de jogos pra vocês verem Como é legal Bem da hora aqui galera Gostei bastante aí Aqui tem mais gente jogando Aqui tem mais gente jogando Que são meus primos O Chico e o Henrique Entrando aqui temos A sala de jogos Aqui é pra criança Gravar mais aqui pra vocês Bem legal aqui hein galera Bastante jogos aí Aqui tem as raquetes e coisa Lá tô eu Aqui tem uma ping pong Eu acho que é Se eu não me engano Aqui tem esse negócio pra jogar aqui Que eu também não sei como que é o nome Aqui temos Esses jogos aqui Que eu não sei o que que é Nem sei como funciona isso galera Mas tudo bem Dois desse daí Tem mesas aqui Que Esse daqui eu acho que é xadrez Se eu não me engano Aqui também tem uma mesa de ping pong Acho que é de ping pong Eu não conheço muito bem o jogo galera Aqui tem de sinuca Sinuca é o sem Jogar uma sinuquinha aqui Legal Nossa Olha o que que eu achei aqui hein galera Negócio de jogar Bolicho eu acho que é É eu acho que é hein Deve ser de bolicho hein Legal aqui hein galera Bem da hora Então Vou gravar o resto lá pra Lá pra trás pra vocês Beleza Vamos galera Entrando Vindo aqui então Temos esse lugar aqui pra descansar A tarde eu acho que é Ali dentro tem Chopeiria bingo Não sei como que é ali Não vou entrar Só vou Tô gravando aqui pra vocês Mesmo galera Só pra vocês não ficarem Sem vídeo Beleza Ali dentro tem um restaurante Ali Aqui eu não sei pra que que acha Que é pra sentar aqui Tem piscina Bem legal aí Ali tem hidromassagem Outra piscina Aqui outra piscina Que eu tava Aqui tem um chuveiro Aqui dentro Bem legal aí E eu tô com a capinha Prova d'água Mas hoje Detalhe galera Eu fui gravar nos tobogãs E não podia Entrando aqui Temos um lugar Que aqui dentro é quente Tudo fechado aí Com vidro Aqui onde tem água quente Né galera Acho que aqui é tipo Uma sauna Fedor aqui Tá um fedor Não sei do que que é Aqui tem outra piscininha Rasinha Pra as crianças Aqui tem luz Nessas Piscininhas aqui Tem uma luz Tá piscando aqui Bem bonito aqui Hein galera Da hora Passar por aqui Então Vou lá gravar Como que é o hotel Onde que a gente Tá hospedado Entrando aqui No hotel E eu vou parar um pouquinho De gravar aqui Galera Vou gravar só Quando eu entrar ali No apartamento Beleza Aqui entrando então Aqui no hotel Tem uma cama Tem uma cama Aqui acho que esse sofá Também puxa aqui É uma cama TV Tem ar-condicionado Bastante coisa aí Aqui tem a sacada Deixa eu gravar aqui pra vocês Sacadinha Tem uma mesa Tirada aqui De tudo aqui fora Mas então galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dê seu like Se inscreva no canal Obrigado por assistir Mais um vídeo Valeu Tchau